No mês passado, nós mostramos aqui no Balanço Geral Curitiba que um estudo de um professor e ex-engenheiro da NASA revelava um alerta à população. Segundo a pesquisa, entre junho e setembro deste ano poderiam acontecer muitos problemas climáticos. Esses problemas seriam o resultado de uma combinação de tempestades solares e do fenômeno chamado El Nino. Segundo ele, por conta desses eventos meteorológicos, haveriam enchentes, tsunamis, terremotos. A gente sabe que esse tipo de evento é comum em países como Chile e Estados Unidos. Nós costumamos ver nos noticiários, inclusive lá nos Estados Unidos nesse momento, as tragédias que acontecem nesses locais. Parece-me que 38 pessoas morreram devido à chuvarada lá. Acontece que a pesquisa do ex-agente diz que esses episódios podem acontecer também aqui no Brasil. Muita gente ficou descrente, mas depois que a reportagem foi ao ar, alguns fenômenos diferentes começaram a ser registrados. No nosso litoral, por exemplo, muita gente se assustou com o recuo do mar. Em muitas praias era possível ver apenas areia, nada de água. Isso foi resultado dessa combinação perigosa que o pesquisador identificou. Mas será que é preciso se preocupar? Novos fenômenos, desta vez mais graves, podem acontecer? Será que esses eventos climáticos podem acontecer aqui no Brasil? Vamos ver na reportagem da Thaís Santana. O alerta foi feito com exclusividade à nossa equipe por esse ex-engenheiro da NASA, especialista em mudanças climáticas. Em abril deste ano, Juan explicou que o efeito estufa, provocado por tempestades solares, causaria o aquecimento da Terra e dos oceanos e poderia causar catástrofes em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Quatro meses depois, e muitas dessas previsões se concretizaram. O que temos visto, as tempestades de radiação solar com o aquecimento da Terra, que provocaram muitas chuvas, teremos ainda vários furacões. O terremoto no Chile, previsto por Juan, sacudiu a capital daquele país no começo de agosto e registrou ainda outros abalos. Na última semana, tremores foram sentidos na África, México e Argentina. O Caribe sofreu inundações. Um tufão atingiu a Ásia, com ventos que passaram de 250 km por hora. O mais recente fenômeno foi a tempestade tropical no Texas, Estados Unidos, que deixou ao menos 10 mortos, dezenas de feridos e centenas de desabrigados. Para o ex-engenheiro da NASA, esses fenômenos naturais ocorridos em várias partes do mundo representam apenas uma parte do que ainda está por vir. Juan alerta sobre outro terremoto de maior escala, que deve voltar a assombrar o Chile nos próximos meses. Um forte tremor com poder de destruição, equivalente a quatro bombas atômicas, o que deve devastar parte daquele país e outros vizinhos. Há ainda um grande terremoto que se espera. Já houve outros tremores de escala 6, mas de oito ainda não tivemos. Nas últimas semanas, um alerta de tsunami no Brasil, que teria sido publicado pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, causou pânico em todo o país. Nas redes sociais, milhares de pessoas compartilharam publicações do fenômeno, que assustou pelo efeito de destruição que causaria em boa parte da costa brasileira, com ondas de 30 a até 100 metros de altura. O assunto dividiu opiniões. Para alguns especialistas, a informação é falsa. Já para outros, nem tanto. Seria, então, fato ou boato? O aquecimento que teremos é que muitos vulcões estão entrando a erupção. E se esse vulcão entrar a erupção, pode sim causar tsunamis, por causa de uma vibração de 5 a 8 metros de altura. E poderia atingir toda a parte norte do Brasil. Os próximos meses prometem eventos extremos em lugares até então inimagináveis, como o Brasil, por exemplo. Juan chama a atenção ainda para um outro fenômeno, a tempestade solar. Sim, porque as tempestades e a radiação acabam queimando a pessoa e ela não sente. Então, uma pessoa pode se desidratar 4 ou 5 vezes mais rápido e sofrer com a desidratação mais grave. E pode até morrer. E o que dizer do recuo do mar no litoral paranaense, que entrou 2 metros mar adentro? Segundo especialistas, a explicação se tratou de uma pressão atmosférica que causou ventos fortes a ponto de empurrar o mar. Mas não é essa explicação dada pelo ex-engenheiro da NASA. Segundo ele, o que ocorreu mesmo foi um terremoto entre a África e o Brasil. Com isso, essa tripidação da Terra, esse tremor, mexeu com todo o oceano, e empurrou a água que ficava aqui, ó, na costa brasileira, toda para o Caribe. E por isso, aqui recuou e houve inundações consideráveis na região do Caribe. Um fenômeno que talvez não foi explicado tão ao fundo para não causar pânico na população. Devido aos terremotos que ocorreram nesta parte do Atlântico e que empurraram a água para cima, à medida que a placa se move, joga a água para outro lado. O principal é para a população não entrar em pânico. Se você avisa que terá um terremoto muito forte aqui, eu creio que Santa Catarina é o primeiro que teria que avisar a sua gente que saiam das suas casas. Porque toda parte que banha Santa Catarina, se vier ondas de cinco metros, entra e avança oito quilômetros dentro da cidade. Aqui no Paraná terá efeitos, mas Santa Catarina corre muito mais perigo. E não é de hoje. Desde abril deste ano, o ex-engenheiro da NASA vem chamando a atenção de autoridades do mundo todo para reunir esforços na tentativa de amenizar os efeitos desses fenômenos adversos e cada vez mais intensos. Segundo Juan, países como Chile e Estados Unidos estão mais preparados para esse tipo de evento. Já não se pode dizer o mesmo do Brasil. Para os mais descrentes, Juan deixa claro que todas as previsões são baseadas em estudos aprofundados, experiências trocadas com cientistas do mundo todo e informações atualizadas que recebe diariamente da NASA, onde atuou por muitos anos como engenheiro da Agência Espacial Norte-Americana.